É o Garcia, isso mata a solidariedade Você me faz falta, me faz falta, meu amor Você me faz falta, me faz falta, meu coração Isso é questão de tempo para poderte olvidar E não sei se aquele momento algum dia chegará Você me faz falta, me faz falta Me faz falta, me faz falta, me faz falta Como ao ar e ao respirar Música 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 Esto é questão de tempo para poderte olvidar E não sei se aquele momento algum dia chegará Música 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 Tu me haces falta, me faz falta Ya no te puedo olvidar Tu me haces falta, como ao ar e ao respirar Música 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 Vai lá na cunha.